Está faltando hoje, sabe quantos dias para as eleições? Dez dias, é isso mesmo. E aí hoje nós iremos acompanhar a entrevista com o candidato a deputado federal, Marcelo Miglioli. Confira. Tomado em engenharia civil, iniciou a carreira profissional em Aquidauana, também foi secretário de obras durante o governo de Reinaldo Azambuja. Hoje eu converso com o candidato a deputado federal, Marcelo Miglioli. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Marcelo, quais são as principais bandeiras que você defende na sua candidatura a deputado federal? Pois é, nós estamos nessa caminhada para deputado federal com algumas bandeiras importantes para o Mato Grosso do Sul. Eu que tive a oportunidade de ser secretário de obras na primeira gestão do Reinaldo, conheci o Estado. O que a gente tem como bandeira principal na infraestrutura? E Três Lagoas vem direto de encontro a isso. Nós temos que forçar o governo federal a dar uma solução para a BR-262 que liga Campo Grande a Três Lagoas. Não dá mais a para aceitar a situação dessa rodovia. Nós temos uma agenda na área ferroviária. Nós temos uma ferrovia quase inoperante que liga Três Lagoas, Campo Grande e Corumbá. Nós vamos atacar forte nessa agenda. E temos agendas importantes na área da saúde. Eu tive a oportunidade, como secretário de obras, de destravar o projeto do Hospital Regional de Três Lagoas e dar início e praticamente concluir o Hospital Regional de Três Lagoas. Mas nós temos que aparelhar, nós temos que colocar profissionais, nós temos que fazer a tão sonhada regionalização da saúde. Essa é uma bandeira que nós temos na área da saúde, pactuada com a nossa governadora Rosa Modesto. Na área da educação, eu tenho um grande sonho. Qual é o meu sonho? Transformar as nossas escolas públicas em escolas de período integral, com turno e contraturno. Nós temos que entender que, infelizmente, no nosso país, não só no Mato Grosso do Sul, as escolas públicas hoje não é mais um viés só educacional. Tem um viés social. E nós queremos as nossas crianças protegidas. E a melhor forma de proteger é através da escola de período integral. No turno, elas vão aprender português, matemática, história, geografia. E no contraturno, nós vamos sociabilizar essas crianças, formar cidadãos e cidadãs. Através da cultura, do esporte, do lazer, do entretenimento, da informática, de uma segunda língua. Caso eleito em Brasília, como é que o senhor pretende fazer a geração de emprego e renda aqui no Mato Grosso do Sul? Quando você destrava a infraestrutura, você cria as condições para que a iniciativa privada venha. O Mato Grosso do Sul tem um potencial econômico monstruoso. Nós somos um dos estados da federação com maior potencial de crescimento econômico. Agora, nós temos que destravar a logística, a macro-logística do nosso estado. Eu já citei aqui a BR-262, Três Lagoas, Campo Grande. Citei a ferrovia Três Lagoas, Campo Grande, Corumbá. Posso citar a ferrovia Campo Grande, Maracajú, Ponta Porã, que já existe e não está em funcionamento. Temos uma agenda de uma ferrovia através da Ferroeste, que eu, como secretário, fiz as primeiras reuniões, que é ligando Maracajú, Dourados, até o Porto de Paranaguá. Temos a nossa rota bioceânica em pleno andamento. A hora que nós criarmos essa macro-logística, nós vamos trazer a oportunidade, agregado a isso, uma política tributária inteligente e que sirva para todos, para que as empresas venham a investir no Mato Grosso do Sul e as empresas que aqui estão possam crescer ainda mais. Essa é a agenda que nós sonhamos do desenvolvimento econômico.